Desde 2003, quando Lula começou a transformar o Brasil e agora, com Dilma, o governo do PT trabalha para que a distribuição de renda no país seja mais justa e aumente a renda da população, além de ampliar os programas que levam ao brasileiro mais educação, mais saúde, maior segurança e mais oportunidades de emprego. Assim, para elevar o grau de cidadania de todos em leme, para haver maior participação popular nas decisões de tudo que é feito com o dinheiro do povo e, efetivamente, termos muito maior grau de solidariedade deste sentimento tão importante, eu recomendo a todos vocês que votem para prefeito no Paulo Blaschke, do PT, do Partido dos Trabalhadores, número 13. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto